Feira Livre de Valente, Bahia, muitas hortaliças, verduras, frutas, condimentos, a Feira Livre do município de Valente, na Bahia, Bruno Hortifruti. Feira Livre de Sexta, sexta-feira, sexta e sábado são os dias da Feira Livre aqui do município de Valente, na Bahia. Olha aí que legal, muitas opções de frutas, legumes, verduras e condimentos. E aí 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 E aí